Seu amor vai adorar um presente Algumas pessoas vivem seus sonhos Uma saudade Adeus, meu amor Imagens e sons originais de época Com traduções simultâneas Na voz do melhor intérprete nacional Robson Castro Você tocou minha vida Músicas que marcaram a sua vida Anos 70 80 90 Por toda a vida Já venda também em cartões de crédito ou débito Adquira as coleções em vídeo E ganhe a coleção série ouro Discoteca completa Com 500 a 1500 músicas Informações e pedidos 3183-0377 Ou WhatsApp 99509-8497 Música Um presente Para sempre Música 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 Música